Você que tá aí do outro lado, agora mais uma história daquelas que deixa a gente estarrecido com a situação precária da saúde pública. Atenção, a denúncia é grave. Aqui, câmera 1, uma mulher grávida de 8 meses perdeu, eu disse, perdeu o bebê no hospital de Propriá. E mesmo com sérios problemas de saúde, ela não consegue ser transferida para um hospital ou maternidade aqui em Aracaju. Quem vai contar essa história é a repórter Caroline Prata. Coloca a denúncia no ar. Hoje nós vamos contar a história de Dona Leonete Freire, de 42 anos. Dona Leonete estava grávida de 8 meses e ontem, ao se dirigir ao hospital de Propriá, ela descobriu que o bebê estava morto. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar mais com a Erika de Carvalho. A Erika é amiga da família e vai contar pra gente sobre essa situação. Erika, o que aconteceu com a Dona Leonete? A Dona Leonete, ela estava grávida de 8 meses e daí descobriu que o bebê estava morto ontem, no hospital de Propriá, a partir mais ou menos 10 horas da manhã. O bebê mortinho na barriga, ela desacordada e o pessoal de lá, as enfermeiras, os médicos, falaram que não tinha como fazer nada. Não teria como tirar o bebê da barriga, não teria como transferir ela para nenhum hospital daqui de Aracaju, entrar em contato com a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, com a Santa Isabel, entre outros hospitais também. Mas todos eles falaram que não tinha vaga alguma. Enquanto isso, o bebê continuava mortinho dentro da barriga dela e ela totalmente desacordada. Agora, depois que a gente entrou com a TV Atalaia, vocês entraram em contato com o hospital e daí eles fizeram o procedimento da retirada do bebê da barriga da Leonete. Mesmo assim, ela continua desacordada e não consegue transferência alguma para nenhum hospital daqui de Aracaju. O que vocês precisam agora é de uma vaga no hospital de urgência para que a dona Leonete continue sendo tratada e veja essa questão de estar desacordada, qual o motivo e continuar o tratamento, né? Exatamente. O que a gente quer é que ela seja transferida, né? Porque cada minuto que ela está passando lá desacordada para a gente, está sendo muito doloroso, a família chorando bastante, os familiares pedindo por socorro e nada, ninguém toma nenhuma atitude. Então, o que a gente quer realmente é a transferência para o hospital do Uzi ou qualquer outro hospital que possa atendê-la. Obrigada pelas informações, Érica. Então, fica aqui o apelo da Érica e da dona Leonete para que essa situação seja resolvida e nós aguardamos uma resposta da Secretaria Estadual de Saúde do Hospital de Urgência de Sergipe, Caroline Prata.